Leandro, Leandro, com toda a certeza, dentre os convidados de vocês, oficialmente registrados, nós, tendo recebido o convite, vieram pelos amigos e vieram torcer por vocês dois, fazer a torcida, a galera, certamente, além dos convidados que estamos aqui, vocês fizeram o convite à Nossa Senhora, a Jesus, aos apóstolos, à igreja. Esse convite é ele presente no casamento de vocês dois. Jamais vai faltar o vinho, o vinho da saúde, o vinho do amor, o vinho da alegria, o vinho da união. Yeah, we're diamonds in the light, and we're standing side by side, as a shadow crosses mine, what it takes to come alive. It's the way I'm feeling, I just can't deny, but I've got to let it go. We found love in a hopeless place 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 Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.